E os vereadores de Paranavaí aprovaram por unanimidade uma proposta vinda do Poder Executivo que visa regulamentar o trabalho de transporte individual aqui na cidade de Paranavaí. Essa proposta que visa enquadrar a lei municipal, a lei federal e também realizar aí as demais formalidades ao trabalho que está sendo prestado na cidade de Paranavaí. Nós conversamos com o secretário de Patrimônio e Trânsito aqui da cidade que tem mais detalhes. Perfeito, na verdade esse é um projeto de lei do Poder Executivo em que nós pretendemos fazer a regulamentação de uma atividade que não se tinha regulamentada no município que seria a atividade dos motoboys que teve uma crescente exponencial ali durante o período da pandemia. Então se viu essa necessidade de credenciamento, de realmente desburocratizar e formalizar a atividade dentro do município e também aproveitando esse gancho nós tivemos aí a necessidade de fazer uma readequação também de outras profissões que se tem aqui no município, mototáxi e motofrete. Então o projeto em si ele consolida uma desburocratização do credenciamento desses munícipes que tem interesse em emprestar esse tipo de serviço, cria alguns critérios de fiscalização mais eficientes para o município e garante para o usuário que vai utilizar o serviço de mototáxi ou até mesmo fazer um pedido de algum alimento que vai ser entregue às vezes no condomínio ou até mesmo na própria residência via pública, é que se tenha uma segurança de que aquela pessoa que está prestando aquele serviço, ela tem um credenciamento então já passou por um crivo do município, já foi verificado todos os antecedentes e tudo mais então ele sabe que aquela pessoa é uma pessoa que está, garante ali pelo menos a segurança também aos usuários. Aquelas pessoas que de repente não se cadastrarem ou não fizerem esse cadastro como é que vai funcionar a fiscalização? Vai ter uma fiscalização ou como é que vai ser? Com certeza, na verdade não estando cadastrado, então não vai ter esse alvará então ele vai estar sujeito a uma penalidade ali do próprio Código de Trânsito e outras demandas do município, então outras dívidas ativas, enfim. Bom, só lembrando que esse projeto ele conceitua o serviço de mototáxi, motofrete e também motoboy aqui na cidade de Paranavaí. Segundo dados levantados, de 2016 e 2021 o número de entregadores cresceu bastante aumentou de 25 mil para 322 mil em todo o Brasil, já com aumento exponencial aí da pandemia. Então a Prefeitura de Paranavaí querendo aí regulamentar e isso tem gerado um certo burburinho na cidade. Os profissionais que atuam na área, que trabalham com motos aqui na cidade de Paranavaí têm questionado esse serviço se realmente vai ser efetivo, se realmente vai funcionar e como serão essas fiscalizações aqui na cidade de Paranavaí. Nossa equipe está acompanhando de perto isso e, claro, mais novidades a gente vai trazer aqui na grade de programação da Band Malingá.